Música Desafiando a si próprio, Moisés sobe ao Monte Sinai para se encontrar pessoalmente com Deus Música Moisés, a joelha te vou consagrar ao chão em que pifas Senhor, não houve o lamento do teu povo escravizado no Egito Há muito ouço e lá te enviarei para que os demente Mas, o que direi? Saberais quando chegar a hora, agora vai Moisés partiu e com ele a ira de Deus se abateu no Egito O faraó não resistiu e libertou seus escravos Levanta-te povo hebreu, hoje é o dia da alimentação Música O mal de Deus enfim rumo para a terra prometida Atravessando o deserto, o mar vermelho e chegando ao som é do Monte Sinai Onde novamente Moisés se encontraria com Deus Passados 40 dias Música Ao retornar para o Monte Sinai, Moisés encontrou um cenário de picado e falsa duração Maldição sobre vós, povo de Israel Como ainda podem adorar estes ídolos de pedra Mesmo depois de verem tantos milagres Vocês não são dignos de receber as leis de Deus Maldição sobre vós, povo de Israel Como ainda podem adorar estes ídolos de pedra Mesmo depois de verem tantos milagres Música Nesta arca guardarei as tábuas sagradas para que as gerações que o povo assim tenha decidido Música 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 Música